Música Meus queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez Para um café com luz E nesse episódio, nessa oportunidade A gente vai estar aqui com o Adalto Santos Tudo bom Adalto? Tudo bom Maurício, prazer estar aqui novamente E é novamente gente, por quê? Porque o Adalto já esteve conosco Outra oportunidade Nós falamos sobre o que Adalto? Foi sobre autoconhecimento e reforma íntima Nós vamos conseguir continuar na mesma sequência do assunto Dessa questão ligada à nossa psicologia Nós não somos psicólogos Mas à luz da doutrina espírita, a gente tem condições de trazer isso mais palpável E é esse o nosso objetivo E pra hoje Adalto, a gente colocou o título Conhece-te a ti mesmo A gente poderia colocar como Joana de Ângeles propõe Auto-identificação ou Quem sou eu essencialmente? Não? Tá aí a primeira pergunta pra você trabalhar com a gente É interessante porque um dos objetivos da doutrina espírita É nos auxiliar a descobrirmos quem somos De onde viemos Para onde vamos E o que estamos fazendo aqui Então eu acho que nesse sentido o que a gente vai tentar conversar Para motivar as pessoas a pesquisar e a encontrar respostas Porque essas respostas são fundamentais para nós aliviarmos as nossas dores Os nossos sofrimentos Descobrirmos coisas novas e finalmente descobrirmos que podemos ser felizes Mas será que a gente não sabe quem a gente é mesmo? Será que nós temos dimensões pouco exploradas? Obviamente quando a gente fala Nós estamos falando da nossa expressão material de mãos, olhos Os nossos sentidos E a doutrina espírita nos revela que nós somos seres imortais Exatamente E nós somos seres corpóreos, materiais, essencialmente Maurício, é interessante a gente começar Como se nós formos seres imortais De onde nós viemos Para onde nós vamos Como é que é essa sequência aí? Se nós formos ao livro dos espíritos Segundo livro, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo Kardec, num conceito meramente didático Ele classifica o processo evolutivo dos espíritos em três ordens e dez classes A terceira ordem dos espíritos imperfeitos A segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros Os espíritos imperfeitos são aqueles ainda presos à matéria Onde tem pouca compreensão da vida espiritual Que ainda estão agarrados ao egoísmo Ao orgulho, à inveja E ele classifica esses espíritos em dez classes Em cinco classes A da sexta à décima classe Os bons espíritos já são aqueles que têm uma visão clara da vida espiritual Já equilibra a vida material com a vida espiritual Já compreende, já tem desejo de fazer o bem Já compreende as leis divinas E os espíritos de primeira classe Ou primeira ordem, primeira classe São os espíritos puros São aqueles que não têm mais necessidade de encarnar E já compreendem de forma plena e integral as leis divinas Por que é importante a gente saber isso? De onde eu vim? Eu fui criado simples e ignorante enquanto espírito E para onde eu vou? Eu vou para ser um espírito puro Então é importante a gente compreender Que nós somos num processo de construção De construção de quem nós somos Para onde nós vamos Dentro de um processo E dentro desse processo Se nós formos ao Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo terceiro Kardec nos fala que há várias moradas na cara do meu pai E ele classifica também de forma didática Em cinco mundos Os mundos primitivos De provas e expiações De regeneração De tosos e felizes Celestiais ou superiores Os primeiros Os de provas e expiações E os primitivos São destinados A aqueles espíritos De terceira ordem Os imperfeitos Os imperfeitos Que ainda estão apegados à matéria E que também necessitam das expressões materiais Para esse processo evolutivo ainda Exatamente Então é um processo de purificação De desmaterialização Se a gente estiver evoluindo Sim Menos influência E menos necessidade da matéria De aprendizado De compreensão das leis A doutrina espírita Ainda Kardec nos auxilia Descobrir nesse processo Que com o passar do tempo Com o passar das experiências Nós vamos construindo dentro de nós Aquilo que Deus já deixou latente Vós sois deuses Porque quando nós somos espíritos puros Nós poderíamos fazer o que quisermos Porque tudo o que quisermos fazer Será o bem Então de onde nós viemos Nós fomos criados simples e ignorantes Para onde nós vamos Vamos caminhar para a perfeição relativa Nós estamos num processo Estamos habitando os mundos Compatíveis com o nosso processo evolutivo Daí para que desespero Para que angústia Se nós estamos inseridos em algo A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus Porque ela nos mostra de forma clara Esse caminhar E que nós faremos isso com esforço Com dedicação Com empenho Com superação das nossas dificuldades Então você Quando você traz essa informação da doutrina, Adalto Você está nos trazendo uma visão mais ampla de quem eu sou Então a minha vida não é apenas essa experiência Dessa personalidade atual Que nasceu no dia tal E que vai morrer ou desencarnar Deixar o corpo Essa é uma trajetória importante Mas ela seria o que? A gente sempre dá o exemplo aqui da escola É uma experiência É uma sala de aula É um ano escolar Então é importante a gente deixar claro Que a doutrina espírita nos mostra Que somos seres espirituais Tendo uma experiência corporal Isso é fundamental Porque na hora que a gente compreende isso Os percalços que nós encontramos Nessa caminhada se tornam mais tranquilos Porque nós sabemos que são processos São etapas de aprendizado Que nos levará um dia A sermos espíritos puros Quando você fala que nós somos criados simples e ignorantes Eu ouvi um termo utilizado pelo Haroldo Dutra Um dia desse Em que ele fala que isso tem a ver com a complexidade estrutural Se a gente fosse mal comparar com informática Então eu sou criado com o meu sistema operacional Está tudo ali Base Com tudo que é necessário Como uma semente que nela em si Tem tudo para a árvore frondosa Mas que da semente até o fruto dessa árvore Tem essa complexidade estrutural Que a gente vai ganhando Alimentando e diminuindo O que nós estamos falando de ignorância Esse exemplo está legal? O que você acha? Sim, porque nós vamos agregando coisas novas Seria a mesma comparação com o rio O rio nasce um filete Enfrenta várias complexidades Ele contorna todas elas Para chegar na plenitude do mar Nossa Ele vai crescendo em emoções Em sentimentos Em volume de água Quer dizer Em conquistas Para atingir a plenitude Deixa eu pegar esse teu exemplo Que eu gostei aqui Você está falando do rio Se eu chego num ponto do rio Porque ele tem um trajeto muito maior A minha capacidade de percepção Dependendo como for Estou vendo um trecho do rio Aquele trecho não é o rio em si Certo? E ele está em movimento Então na verdade Quando eu olho para essa minha experiência Minha Nessa estação Eu não posso desconsiderar O que já percorreu E o que é o presente E o que ainda vai acontecer Ajuda isso? Se a gente determinar Não, o rio é só esse pedaço Que eu estou vendo aqui Imagine só O rio está caminhando E de repente ele encontra Um despenhadeiro Um precipício Se ele tiver medo Ele deixa de construir Uma belíssima cachoeira Se ele não avançar Ele deixa a oportunidade De construir algo maravilhoso Belo Então os percalços da vida São oportunidades que temos De criarmos coisas belas Nas nossas vidas Bem Agora o que nós estamos fazendo aqui? Então Nessa trajetória Para que a gente passa Por todos esses desafios? E como é que isso nos ajuda No processo de entender Quem nós somos? Será que as experiências Que eu vivo hoje E os sentimentos Que estão comparecendo Nas experiências Podem me ajudar Nesse processo De auto-identificação? Kardec também No livro dos espíritos Nos auxilia a compreender Quando ele nos traz Sobre as leis morais No terceiro livro Do livro dos espíritos Capítulos oitavo Lá nós encontramos A lei do progresso Do progresso Ele nos mostra Como ocorre Esse crescimento Essa transformação Que isso é uma lei Que rege E você tem O progresso intelectual E o progresso moral E nós poderemos Nós só seremos perfeitos O dia que nós Equilibrarmos os dois E ele nos fala Que o progresso intelectual Vem primeiro E o moral Vem depois E não necessariamente Imediatamente após Porque primeiro Nós temos que entender O que é certo Do que é errado E depois termos As responsabilidades Pelas escolhas Aí vai diminuindo O meu nível De ignorância inicial Sim Daquela fase inicial E ainda No livro dos espíritos Questões 122 e 123 Kardec nos traz Um outro conceito Base fundamental Da doutrina espírita Que é o livre-arbítrio Quer dizer Que eu sou livre Para fazer o que quiser Mas sou Responsável Pelas consequências Dos meus atos Os espíritos puros Eles têm Livre-arbítrio Infinito Por que? Eles podem fazer O que quiserem Porque eles compreendem A integralidade Das leis divinas E o desejo deles É dar cumprimento A essas leis divinas Mas foi uma construção Uma conquista deles Eles passaram Pelas outras etapas Então o livre-arbítrio Também é condicionado Ao nosso padrão evolutivo E ele também vai ampliando Em função da compreensão Que nós temos Das responsabilidades E das consequências Dos nossos atos Com a ascensão Intelecto E a ascensão moral Porque Kardec Fala muito Adalto Na codificação Que não basta Em vários momentos Não basta Só a inteligência Que a maturidade Do senso moral Ela contribui Em que instância Você poderia nos Nos aclarar melhor A isso Como eu coloquei É um processo E vamos entrar Na última pergunta Que é quem nós somos Sim, e aí? Quem sou eu? Tem uma historinha Que conta Que um discípulo Pergunta para o seu mestre Como ele se avaliava E o mestre responde para ele Eu sou um ser Que carrego dentro de mim Dois cães Dois? Cães Um bravo, violento, agressivo, traiçoeiro E um manso, cordato, amoroso, compreensivo, companheiro E vive em constante luta Aí o discípulo pergunta Quem vai vencer a luta? O mestre responde Aquele que eu alimentar Nós somos seres Que carregamos dentro de nós Uma série de situações Só que na visão espírita Nós não temos que deixá-los brigar Nós temos que harmonizá-los Nós temos que equilibrá-los Porque eles fazem parte de mim Então, quem eu sou? É a sua trajetória que está em você Exatamente Quem eu sou? Eu sou um ser Que sou composto De pensamentos Palavras Ações Emoções e sentimentos Eu sou um ser complexo Segundo o Divaldo Ele coloca o resultado de uma pesquisa Que o ser humano tem em média 95 mil pensamentos dia O dia tem 86 mil e 400 segundos Quer dizer que nós temos Mais de um pensamento por segundo Quantos pensamentos nós já tivemos Desde o momento que começamos Essa conversa? Muitos sequer chegam No nosso nível de consciência Muitos só ficam no nosso inconsciente E já paramos para refletir Sobre o que nós pensamos? A qualidade desses pensamentos Isso, porque isso vai dizer Quem eu sou Os pensamentos Eles são a base Para que eu possa Saber quem eu sou Eu penso coisas boas Ou coisas ruins Eu penso coisas só de mim mesmo Ou penso coisas Do coletivo Onde eu estou inserido Eu penso em realizar Coisas agradáveis Eu penso em construir Ou eu penso em destruir Isso é tão bonito Adalto Porque a gente fala em pensamento E pensamento, segundo o que a gente está Aprendendo na doutrina espírita Ele é palpável do ponto de vista espiritual Ele carrega emoção Ele carrega sentimentos Então não necessariamente Eu preciso estar falando Para que alguém que tenha as percepções mais aguçadas Consiga perceber na forma que eu vibro Que é o pensamento Se é algo bom ou se é ruim E isso tem a ver com a minha história E com o gerenciamento que eu faço disso André Luiz Nas obras dele Principalmente Nosso Lar Ele relata casos Onde ele vai A um posto de serviço E tendo contato com o indivíduo Que estava em coma Ele tem acesso às experiências Que aquele indivíduo tem Ah, porque Isso a gente Interessante você falar isso Porque a gente fica pensando Que o que a gente faz Fica nesse pensamento infantil Anjinhos anotando Os registros Esse registro Ele está gravado na nossa estrutura energética Fluídica É como um filme É uma máquina de filmar o tempo inteiro Não é? É como uma filmadora Que funciona 24 horas por dia Mas não é só a imagem É o sentimento A emoção que está lá por trás Tudo a gente está gravando em si De agora E de um passado Que É o iceberg, né? Não sei se eu estou me adiantando Adalto Eu não vou atrapalhar o teu esquema não Mas é Grande parte de quem eu sou Para o meu Para o meu sucesso Já que eu ainda estou imperfeito Eu não posso ter acesso imediato A toda essa carga Que é essa memória antiga Que a gente fala Que está submersa Que é a maior parte do iceberg Tem a ver Mas está tudo gravado Não está, Adalto? Só Aí você falou que do caso do nosso lar Aí ele via Como é que era? Ele leu tudo? Ele tinha acesso Às memórias Daquele ser Que estava em coma Encarnado? Que estava em coma Encarnado? Não, desencarnado Já não pôs serviço Do plano espiritual Mas adormecido Adormecido Ele com a energia Conseguia captar A história Daquele indivíduo Olha Então são coisas interessantes Já que você falou do iceberg Nós trouxemos da outra vez o exemplo Para quem está em casa E não conhece a expressão iceberg Imagine Você pega num copo E coloca uma pedra de gelo O iceberg nada mais é Do que um pedaço de gelo Flutuando na água Aquela parte que fica de fora É a parte que nós temos acesso De nós mesmos Do nosso consciente A parte que fica submersa à água É o nosso inconsciente É aquilo que nós não temos acesso De forma lógica De forma tranquila De forma natural Natural Mas Kardec Também No capítulo do livro dos espíritos Chamada Emancipação da alma Ele nos fala Sobre os sonhos E que os sonhos Eles podem ser Um acesso A esse inconsciente Ele pode ser Uma experiência No plano espiritual E ele pode ser Uma construção Do meu ser Daquilo que eu desejo Daquilo que eu anseio Desesperadamente Mas isso é um outro momento Então os pensamentos Eles Auxiliam Na minha transformação Na minha autoestima Ou na minha baixa autoestima Ele auxilia Me auxilia A olhar para frente Ou ficar preso no passado A forma Com que eu encaro As coisas Mas nós temos Além dos pensamentos As palavras O que eu falo A quem eu falo Como eu falo O que eu falo Isso mostra quem eu sou Eu não sei quem eu sou Porque a maior parte Do que eu sou É inconsciente Mas eu sei Do que eu sou composto Dos meus pensamentos Que a gente não consegue Avaliá-los Nós não temos o hábito De entendê-los De estudá-los Nem as palavras Como nós falamos Elas são construtivas Ou destrutivas Elas são sinceras Ou são falsas Poxa Então você já está falando Da famosa questão Que Santo Agostinho Responde a Kardec Do processo De um conselho prático Que Kardec pede Para se combater Essa nossa natureza Arraigada O egoísmo E ele fala Do conhece-te a ti mesmo Que é Esse conhece-te a ti mesmo Você está falando Assim Como é que eu falo Isso não é A auto-observação Será que eu estou Mais acostumado A observar As filigranas Do pensamento Ou da forma De agir do outro Mas deixando de olhar Mais profundamente Para mim É a auto-observação Jesus já nos ensinou Isso Você olhar O argueiro No olho do outro Esquecer a trave A trave Que está dentro de nós Porque nós não paramos Para observar Que aquilo Que o outro Desperta A nossa atenção É aquilo Que nós temos Dentro de nós É o mecanismo Da psicologia Você chama de projeção Projeção Sim Então se você tem algo Que me incomoda O problema não é seu O problema é meu O incômodo é meu Olha E eu tenho que trabalhar A superação desse incômodo Descobrir as causas E aí nós entramos Nas ações As minhas ações São boas ou más Elas agregam Ou desagregam Elas têm o objetivo De construir Ou destruir Como é que eu falo Quando eu me refiro A alguém Eu estou falando Mais de mim Do que dela Porque eu estou falando Como eu a vejo E não como ela é É maravilhoso Quando a gente Encontra alguém Depois de ter contato Com ela de um tempo Ela fala assim Adalto Me falavam horrores De você E eu vejo Que não é nada Daquilo que me falavam O problema é que A gente quer se identificar Com o mundo externo Com o que falam Com o que dizem E para de perceber Que você pode fazer Essa construção Também Você está pegando aí Joana Eu peguei uma frase Aqui nas minhas anotações Eu queria colocar Porque você começou Esse nosso café Falando Por que eu sofro tanto Também, né Por que isso me infelicita E o caminho do conhecimento As emoções É aquilo que nos desperta Na relação Com o externo E os sentimentos É aquilo que nós carregamos Dentro de nós Que precede até as emoções, né Sim E aí Eu acho que é interessante Eu não sei Quem eu sou Mas eu sei Do que eu sou composto E posso descobrir Como eu me manifesto Diante do mundo Ou diante Da relação Comigo mesmo Então Nós podemos Nos avaliar Como nós nos manifestamos Através dos vícios Defeitos Qualidades E virtudes Então aquela proposta Do isolamento Ela não é saudável Nessa construção Não Porque eu Porque o outro Me ajuda A me conhecer O outro Não me provoca Ele me desperta Ele me desperta Quando eu consigo Olhar para o outro E ver no outro Alguém que tem Muito a me ensinar Muito a me ajudar Com a Com a forma De ele ser Porque ele vai despertar Em mim O que eu tenho Dentro de mim Aí eu vou Percebendo que Essas relações São fundamentais Para que Eu me conheça Eu não me conheço No isolamento Poxa, então Posso brincar um pouquinho aqui? Sim Então quer dizer que Adalto é meu Companheiro de viagem É uma definição Eu sou companheiro De viagem do Adalto E das pessoas Que fazem parte Da minha esfera de ação É uma Uma forma interessante De colocar E como companheiros De viagem Essa viagem Pode ser mais rica Se a gente Subir a viajar Juntos Se a gente olhar Um como aquele ser Que vai me ajudar Na caminhada É muito mais agradável Caminhar em grupo Do que caminhar sozinho Né Mas aí O que dificulta Todo esse processo São as nossas contradições Nós não conseguirmos Unir os dois cães bravos Que existem dentro de nós Nós deixamos os dois Brigando o tempo inteiro E nós não enxergamos Tem uma historinha legal Sobre contradição Que um sujeito Está lá No cemitério Colocando flores No túmulo Do seu parente Aí chega do lado Um japonês E começa a colocar Arroz No túmulo Do seu Ente querido Aí O ocidental Pergunta pra ele Mas Você acredita mesmo Que Ele virá comer Esse arroz? Claro Na hora que o seu Vier cheirar as flores Essa é muito boa Então Às vezes Nós olhamos pro outro Identificamos As contradições E não percebemos Que nós Estamos fazendo As mesmas coisas Às vezes Até mais grave Se ele Ao invés De querer acusar Ele falasse assim Bem Não vem comer as flores Não vem comer o arroz Mas será que Alguém vai vir Cheirar as rosas? Mas isso aí Como você falou No aspecto da projeção Será que na hora Que eu faço isso Eu não estou acostumado A auto-observação? Na verdade Eu estou externando Um Uma Um incômodo Interno meu Algo que não está resolvido No âmbito Daquilo que eu estou julgando Porque se me incomoda Isso Por que que isso me incomoda? Não deveria me incomodar E eu acho que Grande parte dos conflitos Que a gente estabelece Externamente Eles não nasceram Não foi dentro de mim Adalto É Mas o que que me incomoda No Maurício? Aquilo que não está resolvido em mim E que eu não aceito em mim Ah Não está resolvido O problema não é não estar resolvido É porque eu também não aceito Isso Porque eu posso Não estar resolvido Mas eu já estou num processo De Como você diz De Não de violência Ao teu passado De respeito Mas de transformar Não de estirpar É isso mesmo? Isso E aí nós temos que unir Se a gente tivesse só dois cães Seria uma maravilha Mas nós temos O canil está cheio Nós temos várias matinhas Dentro de nós Quantos vícios nós temos Outro dia eu estava conversando Com um colega meu Tem muito bicho para domesticar Não é Adalto? Outro dia eu estava conversando Com um amigo meu Ele falou Eu falei para ele Olha É impossível No estágio evolutivo Que nós nos encontramos Não mentir Se a pessoa ver Eu não minto Está mentindo Mentiu Mentiu Acabou de mentir Porque nós não damos conta De falar a verdade O que nós temos que fazer É construir Dia a dia A compreensão das mentiras Perceber que elas não são boas E trabalhar Para minimizar Ao máximo As mentiras Falarmos mais a verdade Tirarmos as nossas máscaras É a tal da persona A persona no sentido negativo Porque a gente vai construindo Essas barreiras Para essa construção E aí a gente vai se perdendo De nós mesmos Não é Advaldo que fala isso Eu sei que o Rafa levantou a plaquinha Tem uns três minutos Mas pega daí Porque a gente vai encerrar esse Senão vamos ter um outro café Para falar na continuação Mas para a gente completar Esse processo de auto-identificação Finaliza e fala a respeito Dessa persona Dessa máscara Sim O que nós temos que fazer É aprender a olhar para dentro de nós E Joana nos fala que temos que Nos tornar estudiosos de nós mesmos Mas com amor Com amor Com respeito a mim mesmo Com auto-aceitação Com equilíbrio E aí nós vamos pegando Desde o início De onde nós viemos Para onde nós vamos Onde nós vamos Nós somos seres Em constante aperfeiçoamento Nós somos seres Em construção A doutrina espírita É maravilhosa Porque nos diz que Nós podemos A qualquer minuto Começar esse processo Nós podemos Agora começar Nós podemos começar Amanhã Depois No despertar Da consciência Essa é a hora Esse é o momento Nunca estamos atrasados Nós temos a imortalidade Nós temos Um tempo enorme Para fazermos esse trabalho Claro que quanto mais rápido Nós fizermos Mais rápido Seremos felizes E aí Nós vamos percebendo Que nas experiências E nos relacionamentos Nós podemos Olhar para o outro E nos enxergar Nos mostrar Sermos sinceros Sermos honestos Com a gente mesmo Com o outro E aí nós vamos descobrindo Que podemos ser felizes Aqui Agora Neste momento Que bom Adalto A gente vai fazer Uma interrupção Mas acho que o recadinho Foi dado Nós vamos ter Um outro café Nós vamos fazer Entre aspas Suspense Mas vamos agradecer O Adalto Mais uma vez Obrigado Adalto E você que está Nos assistindo Continue prestigiando O café E até o nosso Próximo Café com Luz Com a sua presença A shit E aí E aí Amém.